Eu sou uma aranha, filha da puta. Você tá mais, tá vendo, filho. Fala, filha da puta. Aí, mano. Cara, o que você quer é o pedófilo. Cara, não, cara, eu vou desligar. Vai tomando... Calma aí, ô, que porra é essa? Eu e minha filha, cara. O que você tá fazendo, filho da puta? Eu tô com a minha filha no meu colo, cara. Vai, 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 tchau, tchau, tchau. Vai, 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 deixa eu falar aqui. Cara, ele quase vazou o número dele. Cara, que coisa esquisita. Cara, ele é um filho da puta, cara. Ah, eu juro que eu vou meter a porrada nesse moleque, mano. Esse paulistinha do caralho. O cara tava sentado que nem um doente mental em cima da cadeira falando que é o Homem-Aranha, manhã. Alexandre. Fala, esnope aí. Vai tomar no teu cu, teu filho da puta. Ô, Meikoz. Eu sei uma pessoa boa pra você ligar, viado. Tem dentista em São Paulo não, viado? Liga pra tua mãe dentro do cachorro, teu filho da puta. Tem dentista em São Paulo não pra colar os aparelhos aí? Vai tomar no teu cu. Tá com a janelinha branquinha. Se mata, roubado. Parecendo um coelhinho. Tem um dentista em São Paulo. O cara mora no brejo. Tchau. Tchau. Tchau.